Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, na verdade é mais um vídeo porque eu já postei antes antigamente no canal Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Egg Wars porque cara, eu postei Egg Wars apenas antes desse vídeo de agora, uma vez no canal E acho que faz uns dois meses cara, foi antes ou logo depois da BGS, faz um tempinho mano, faz um tempinho Mas enfim, estamos aqui no servidor do LoginBR, estamos no Sky Minigames, um servidor bacana e vamos ver se eu consigo aqui ganhar uma partida né Porque eu não estou manjando de táticas, não estou manjando de estratégias, não estou com kit, não estou com nada, eu estou apenas jogando cara E vamos lá upar já o nosso gerador de bloquinho, eu acho muito interessante esse gerador de bloquinho, normalmente nos outros servidores é só o ferro, o ouro e só o ferro, o ouro e o diamante Não tem esse negócio de bloquinho não, e eu achei interessante, acho uma ideia bacana cara E velho, estou no modo solo, tem eu e mais um, dois, três, quatro, mais três ali, eu e mais sete, são oito participantes no total E eu não sei qual tática fazer mano, eu acho que eu vou tentar ir já direto para o meio para tentar pegar primeiramente antes de todo mundo o diamante Só que eu não quero ir sem nada, eu quero ir pelo menos com uma espadinha e um peitoral, para acho que ficar bom mano E com comida também né, porque eu não posso morrer de forma, mas eu também preciso pegar bloco Ok, estou confuso, vamos lá, vamos lá Galera, vale lembrar que eu sou meio noob no Egg Wars né, então por favor, deixe dicas aí nos comentários para eu ficar bom né Porque eu preciso ficar bom cara, eu preciso ficar bom no Egg Wars mano, vocês tem que me ajudar velho Então vamos colocar aqui já essas armaduras, eu acho que isso daqui que estamos é o suficiente, precisamos também de bloquinhos Um bloco, não vai dez aqui né, acho que isso daqui não vai dar, mas não tem problema não Eu acho que antes de ir para lá, eu vou tentar proteger o meu ovo, ou meto foda-se para o meu ovo Acho que eu vou meter um foda-se para o meu ovo mano, acho que eu vou deixar o meu ovo para proteger depois cara Agora não vou pegar e proteger meu ovo não, só preciso pegar um pouquinho mais de bloco, acho que mais dezesseis blocos está bom E vamos lá mano, deixa eu só dar uma olhada para ver se não tem ninguém vindo para a minha ilha É, não tem, por enquanto Então eu vou lá para o meio, despreocupado né Vou indo para o meio, mas eu vou indo para o meio assim ó Eu vou para o meio, olhando para ver se não vem ninguém para a minha ilha Porque os caras destruíram o meu ovo, acaba o jogo para nós né Para quem não sabe, eu acho que todo mundo que abriu esse vídeo deve saber né Mas para quem não sabe como funciona o Egg Wars, ele é um Sky Wars, só que cada um tem uma ilha né E cada ilha tem um ovo, no caso eu vou renascer enquanto tiver o meu ovo A partir do momento que meu ovo for destruído, acabou o jogo para mim e eu basicamente Opa, que susto Esses raios dão um susto Porque você pensa que o seu ovo foi destruído, mas não Bom, a única coisa que aconteceu foi que um cara desistiu da partida né Mas tá, vamos com calma aqui, vamos ver se a gente pega esses diamantes aqui Dois diamantes, aí tem um pouquinho mais Eu vi que eu deixei um para trás, então não precisa... Eita, preuda, quanto diamante meu Quanto diamante, não gostei Eu não vou ficar perdendo tempo aqui não mano, eu já vou voltar lá para a minha ilha Só que eu estou com um problema cara, não comprei Tá, não tem ninguém vindo nas costas, isso é ótimo Eu não tenho bloco, eu não sei se tem como comprar bloco aqui no meio né mano Não comprei mais bloco Eu espero que não tenha problema para voltar Vamos voltar aqui correndo, eu não quero que ninguém se aproxima Tem poucas pessoas na partida, então acho que dá para a gente ganhar isso daqui E como eu vou fazer para voltar para cá tio? Tô louco Será que tem como pegar essa madeira aqui? Eu acho que no Egg Wars não tem como quebrar o bloco do meio mano Não, não tem como quebrar o bloco do meio, tá legal Como eu vou fazer agora para voltar para a minha ilha mano Pelo amor de Deus tio Agora eu me dei mal para caramba Será que tem como craftar aqui algum tipo de bloco mano? Não sei, espero que tenha Dá e não dá, é, não dá O crafting não é liberado aqui no Egg Wars Bom, a gente se deu muito mal O cara agora pode ir para a minha ilha, fazer o que ele quiser Matar a minha família, zoeira, mas ele pode ir para a minha ilha lá E eu estou bem ferrado agora mano Nota, quanto ferro What the fuck Ah tá Não, vou fazer uma estratégia diferente Vou pegar o cara aqui de surpresa Vou matar na ilha do cara, vou matar ele Quem sabe eu já, né, destruo até o ovo dele Ou posso aqui só para pegar um bloco emprestado aqui Com licença, eu só quero pegar aqui uns blocos emprestados Para voltar para a minha ilha, tudo bem? Você não vai se incomodar rapaz? Eu espero que não Só quero voltar para a minha ilha, nada mais Será que ele protege o ovo dele? Se esse cara não protege o ovo dele, ele está só ferrado Mais nada É, o ovo dele já foi destruído Eu acho que esse cara aqui já foi para o Beleleu Mas enfim, vamos voltar lá, agora a gente tem bloco Vamos voltar para a nossa ilha, vamos comprar umas obsidians Nos proteger, né, proteger o nosso ovo Porque senão a gente vai se dar muito mal Isso se não tiver já ninguém indo para a nossa ilha, né Nós somos a cor verde Então a gente está ali, né, já achei a minha torre É exatamente essa daqui, ó Vamos proteger ali nosso negócio E vamos começar a ruxar no pessoal, né Pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo se mantendo um pouco mais fechado na ilha Todo mundo tentando se proteger, ficar forte E eu não sei se isso é uma boa tática, né Enfim, pelo menos eu estou ruxando Pelo menos eu estou saindo Eu acho que eu fui o primeiro cara a ir para o meio E isso é bom Enfim, vamos, vamos, vamos aqui Primeiramente eu vou comprar obsidian Que quantos dá? 12? Comprei tudo de obsidian Para já dar aquela protegida do meu ovo, né Obrigar o pessoal a comprar a picareta de pedra E eu estou com fome para caramba, tio Preciso comprar aqui um pouco de comida, mano Estou com fome, preciso comprar um pouco de comida Porque senão não rola, né Deixa eu vir aqui, aqui, beleza Compramos E eu acho que eu vou ligar o meu gerador de ferro Que, ai meu Deus do céu Eu gastei todo Tudo que eu tinha para Ai, não, fiz besteira demais agora Mas não tem problema não, galera Eu precisava gastar o meu ferro ligando o gerador de ferro Agora eu não tenho como ligar ele Nossa, o que o pessoal deve estar nervoso agora comigo É incrível, cara O pessoal vai Vai me xingar O pessoal quer me xingar agora Essa é a real O pessoal quer me xingar pra caramba Mas pelo menos o nosso ovo já está um pouco mais protegido, né Vou colocar até um negócio aqui na porta Pra... Quanto mais o... Ai meu Deus Eu fiz burrice, mas não tem problema não Vamos fazer aqui, ó Não tem problema não Nossas burrices são fáceis de consertar Deixa eu ver quanto é pra... O meu gerador de ferro já está ligado, cara Eu só preciso ver quanto é pra ligar ele no level 2 10 ferros, eu já tenho 17 Já liguei no level 2 Está ótimo 20 diamantes Vou ligar o meu gerador de diamante, né Eu espero que tenha como eu ligar o meu gerador de diamante, né Porque ele está quebrado ainda Vamos ligar aqui Liga, mano Onde é que ele liga isso? 5, 5 E agora quanto é pra... Liga! Caramba Eu tenho diamante pra caramba, assim Eu tenho diamante Eu tenho diamante Eu posso ligar o meu negócio? Ai meu Deus do céu Como é que faz? Como é que faz um negócio desse? Como é que faz um negócio desse? Será que lagou o servidor? Não, o servidor não está lagado O servidor está bem Só que aí é dessa vez Porque eu não consigo ligar o meu gerador de diamante Deve estar bugado Enfim Está bem bugado pra mandar real Está bem... O cara foi morto aqui Pelo Fepe Só que ele ainda está no tab O que está acontecendo? O que está acontecendo, time? Acho que deu merda, hein Ah, não Acho que voltou agora, hein Acho que agora voltou Posso, por favor Abrir aqui o meu gerador de diamante? 15 diamantes? Exatamente Eu quero ligar ele pro level 2 Eu quero diamante Ai Boa! Consegui! Finalmente Não é difícil, mano Não é difícil Eu só queria ligar o meu diamante Só isso Mais nada Vamos começar a fazer um jogo um pouco mais forte Eu estou vendo que esse Fepe aí Não Eu ia falar que Fepe está matando todo mundo Mas engano meu O cara está normalzinho Vamos só Nos proteger um pouco mais A gente pode ir pro meio Eu quero comprar aqui um peitoral de ferro Porque o peitoral de ferro é muito bom Se possível eu queria comprar também uma calça Vou investir numa picareta nervosa Porque a picareta também é muito importante Deixa eu ver quanto custa a picareta 20 diamantes 10 diamantes Acho que com 10 diamantes Acho que se a gente for correndo lá Pro meio A gente consegue pegar uma picareta dessa legal Só que também a gente tem que ver se ninguém está vindo pra nossa ilha Não Não está vindo ninguém pra nossa ilha Então vamos correndo lá pro meio Tentar pegar diamantes Pra gente já conseguir Upar, né? Porque se for ficar esperando o nosso diamante Vai dar ruim E o cara está full iron aqui Vamos tentar pegar ele nas costas Vamos tentar pegar ele nas costas, cara Vamos tentar pegar ele nas costas Ele está com efeito de maçã dourada Não Vou deixar ele lá Ele foi pra ilha Eu ia pegar ele pra jogar no void Só que não vai ser legal fazer isso não Por causa que ele está bem forte, né? Na ilha é um lugar fechado Na ilha ele já não 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 sofre esse efeito Não sofre Esse efeito de cair no void Vamos ficar na nossa aqui Deu pra notar que o cara está full iron Que o cara tem maçã dourada Que o cara está forte Então A gente tem que ser bem rápido aqui Já peguei 10 negócios Esse aqui está ótimo Vamos voltar lá pra nossa ilha Vou ignorar esse diamante Eu não posso Perder muito tempo Aqui é o nosso Nosso local, né? Nosso local de acesso, eu acho Boa, cachorro Fiz bosta aqui Boa, agora eu consegui resolver Mas o meu negócio é aqui Então vamos fazer logo aqui Vamos fazer o negócio certo Pra gente Não perder tempo E eu não vou fazer esse parkour Nem com a vaca tuça Meu Deus do céu Estou meio confuso aqui, velho A gente precisa A gente precisa se organizar O time amarelo ainda está vivo Eu poderia simplesmente tentar E ali destruí-lo Mas eu estou vendo que isso não vai rolar Não, eu vou ter que ir lá Pro time amarelo Nossa, que susto Que susto, mano Pensei que era logo o meu Só que eu não consigo voltar Pra minha ilha, cara Eu preciso voltar pra minha ilha Como eu faço pra voltar pra minha ilha? Alguém me explica aqui? Eu quero voltar pra minha ilha Tem um cara aqui Vamos tentar matar ele Ele é o amarelo Ele está forte até, hein? Só que a gente combo mais Beleza Combamos pra caramba Pra mudar bem a real Vamos fazer Vamos fazer isso daqui, ó Ótimo Parkour Parkour O cara está ali Vou matar ele aqui O cara está bem, hein? O cara sabe combar O cara sabe jogar Eu só quero comprar uns blocos aqui Relaxa Eu não vou incomodar você, não Pelo contrário Eu vou deixar você bem safe E bem tranquilo Poderia até tentar Quebrar o ovo dele Só que provavelmente Deve estar no obsidian Eu perderia tempo, né? O que eu vou fazer É voltar pra minha ilha Vou ficar tranquilo Vou comprar maçã dourada Que eu já vi que os caras Estavam no efeito da maçã dourada Vou ficar mais forte E vou começar a ruxar, né? Porque se eu ficar também só na minha É um convite pros caras Me matar, mano E vamos lá O que eu preciso? O que eu estava fazendo, né? Eu falei que ia comprar uma picareta Talvez eu espere mais um pouco Pra investir Aqui quantos diamantes eu tenho 27 diamantes Acho que dá pra comprar Uma picareta top, né? Mas a gente precisa De bastante ferro 10 diamantes Eu vou ligar o gerador aqui Pra ficar bem bruto Só que está com um defeito Aqui pra ligar o gerador Pronto, conseguimos Ah, vem 34 ferros Vou tentar ficar full iron Acho que é importantíssimo Ficar full iron aqui, né? Uma bota Falta um capa cildes Capa cildes, beleza Agora a gente está full iron Preciso ver o preço também Aqui da nossa querida Maçã dourada Opa Não, esse aqui eu já tenho Nossa, maçã dourada Quanto custa? Ahn 4 É, a gente não tem muita maçã dourada Só que também não é tão caro não Eu imaginava que Seria mais caro do que isso E uma espada top Também seria bem top, né? Só que a espada top Custa 30 diamantes Só que também é a espada De um one hit One hit One hit Então vamos ver o que a gente faz aqui Deixa eu pegar mais um pouco Mano, o negócio vai ser o seguinte Eu não posso ficar na minha Eu tenho só 3 jogadores O cara amarelo já está ali Vou pegar uma picareta de De diamante Vou pra cima dele Tenho maçã dourada Tenho tudo pra tancar E o jogo vai ficar sério agora, mano Agora o jogo vai ficar sério Eu enrolei a partida inteira E agora eu preciso ficar bom, mano Agora eu preciso Ir pra cima dos caras Ó, vamos lá Só dá pra comprar essa Daqui é 20 Dá pra pegar a deficiência 4, mano Tranquilo demais E a espada de diamante Custa 15 diamantes Eu não vou esperar a espada de diamante não, mano Eu vou pra cima assim mesmo Isso aqui a gente já tem Vamos lá, velho O cara amarelo está do nosso lado Vamos ver se a gente consegue matar ele Eu espero que a gente consiga Ir pra cima do cara Eu poderia ter comprado Algumas carninhas também, né? Só que qualquer coisa Eu compro aqui, ó Ele está vindo E aí, mano Vamos lá Vamos lá Vamos matar o cara Joga o cara pra lá Quero comprar uma carne Só uma carne aqui rapidão Isso que é sou ousado, mano Você comprar coisa Na própria ilha do cara E aí, amigão Tudo bom com você? Vai pra casa do caramba Vou deixar você sozinho Vou deixar você sozinho aí Vou deixar você sozinho aí Agora a gente Ah, ele vai morrer Esse cara já morreu, mano Esse cara aqui já morreu Vamos quebrar aqui Vai ser fácil Vai ser tranquilo Só não pode deixar ele pra minha ilha depois Morreu Ele vai tentar fugir o máximo Que ele conseguir agora Essa picareta é ótima, mano Essa picareta aqui é ótima Só que, ó Tem um cara bom aqui, hein Tem um cara forte aqui, meu Tem um cara forte aqui Que está de parceria com um cara O cara está de parceria com um cara, mano Daí já é sacanagem, né, tio Vamos lá Vamos lá Joguei ele pra cá Combei, ótimo Ele é azul Vamos correr pra ilha dele agora Vamos correr pra ilha dele agora Que está de caminho livre E a gente já tenta destruir o ovo dele, mano Vamos correr pra ilha dele, velho Vamos correr pra ilha dele aqui Ah, se eu não queria fazer parceria com o amarelinho Ah, vai fazer parceria sim, amigão Vai fazer parceria sim, amigão Vai fazer parceria sim, amigão Falou Seu ovo está livre? Não dá nada Eu quebro aqui, ó Careta mais top do Brasil Ih, 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 ih Deu Deu, 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 deu Vamos correr aqui atrás Vamos quebrar Acabou pra ele também Matei Nem time, mano Nem time Os caras foram virar Fazer traição comigo Agora está os dois quebrados Só eu estou safe Só eu estou safe, mano Vamos lá Vamos lá Cadê ele? Está indo pra ilha rosa Não tem problema É ótimo que ele está se fechando ali Só falta ele me combar, né? Chama de hack Ah, sou hack sim Sou hack sim Falou Morreu E agora só tem o amarelo Ai, meu Deus do céu Assim, eu uso o hack só pra gravar vídeo troll, mano Normalmente eu sou bem tranquilo Agora a gente só precisa achar onde foi o outro cara, né? Eu espero que ele não esteja indo na minha ilha pra me matar Mas eu acho que não Ele deve estar correndo Deve estar ficando bem forte E enquanto isso eu estou ficando topzão aqui, mano Mas é o seguinte Pra me proteger bem Eu vou aqui comprar os negócios Vou aqui pro meio Vou pegar os diamantes Deve estar lotado de diamante, né? Se ele não passou pra pegar Tem bastante diamante Tem bastante diamante mesmo, ó 19 Comprar um arco e flecha, mano Eu vou tentar matar ele no arco e flecha Pra ele não ter a chance Aqui a gente tem mais quantos? 32 Lá na minha ilha deve ter bastante Bastante, bastante mesmo Eu sou o verde, né? Então vamos voltar pra ilha verde Pra não dar chance pro cara nos matar Nossa ilha verde eu acho que é pra cá, né? Deixa eu ver É ele mesmo Nossa ilha verde é pra cá Então vamos voltar pra nossa ilha Espero que ele também não esteja nas costas Bem, eu pelo menos tenho o meu ovo Se eu morrer Eu vou dar aquela renascida gostosa Ele não vai renascer mais Ele tem que ficar forte Ele vai ter que ficar segurando aí Mano, esse daqui já deve estar demorando, hein? Essa partida aqui já deve ter ido uns 20 minutos, mano Vamos logo aqui comprar nossos negócios E eu espero que eles não tenham a chance, né? A gente tá com um pouco de diamante aqui Nosso jogador é meio fraco ainda Mas a gente tá com 48, cara 48 vai dar pra comprar uns bagulho top, mano Vai dar pra comprar uns bagulho top Deixa eu só ver aqui o que vai comprar Eu acho melhor comprar um arco e flecha Só que o arco e flecha é caro É 15 Não, não é caro não Vou comprar o arco e flecha aqui então 15 As flechas a gente compra com ferro Deixa eu pegar ali então o meu ferrinho Vai dar pra comprar Bastante flecha, né? Porque Flecha é importante, cara Flecha é importante demais Flecha é muito importante Vamos lá, deixa eu ver Aqui, ó Tô vendo ele daqui, mano Tô vendo ele daqui Vocês tão vendo ele ali, ó? Eu tô vendo Eu tô vendo ele daqui Deixa eu comprar só a flecha aqui então E... Ai Ó o cara, ó o cara Iê Tudo bom? Eu sou o hack Segundo o seu parceiro Eu sou o hack lá, mano Eu sou o hack Segundo o seu parceiro Vamos matar na flechada então Vamos matar na flechada Vamos matar na flechada Calma aí Calma Calma Ganhei Ha! Que fácil Os cara ainda tentou fazer uma parceria ali no final Fui chamado de hack Mas o importante é que ganhamos, né? No final tudo deu certo A gente jogou com calma Foi com tranquilidade E ganhamos, mano Eu não sei porque o cara me chamou de hack Eu não sei o que aconteceu Pro cara achar que eu era hack, né? Mas enfim Esse foi o vídeo, galera O vídeo de Jaguars Eu vi que o pessoal do YouTube Tá curtindo demais Os vídeos de outros youtubers Serem Jaguars Então eu falei Ah, pra que não trazer também, né? Então se vocês querem mais vídeos de Jaguars É muito importante Que vocês deixem o like E, velho Sério Passe no canal todos os dias Ao meio de e-mail Porque eu posto vídeo diário Caso o vídeo não sai ao meio de e-mail Sai às 6 horas Porque é o horário reserva, né? Caso tenha algum problema E não consiga soltar o vídeo ao meio de e-mail 6 horas Sem falta, né? Então passe no canal Desses dois horários Seja inscrito, né? Se inscreva aí agora Porque eu quero chegar A meta rapidão Dos 50 mil inscritos E é isso, galera Até o próximo vídeo do cachorro Um abraço do cachorro Pra cada um de vocês Falou! Transcrição e Legendas poréfetis Obrigado.